Um grande reptiliano subaquático, de seu nome Afgufa, de seu nome o grande Afgufa. Como é que é, maldinhas? Aqui com vocês é rico fazeres, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de God of War Ragnarok. Onde é que nós nos encontramos? Encontramos no deserto, juntamente com Freira. Freia, no último episódio acabámos por libertar Afgufa, que se juntou ao outro e acabou por, digamos, acho que acabaram por criar e existem centenas de Afgufa aqui nos céus. Lindíssimo. Bom, vamos começar por explorar este deserto, mas a nossa missão principal, se vocês bem se lembram, se formos aqui a Objetivos, nós viemos ao deserto para fazer nada mais, nada menos do que um favor no santuário élfico. Vamos marcá-lo, ele não fica aqui muito longe de nós. Vamos aproveitar neste episódio e tentar fazer esta missão e dar uma voltinha rápida a Ricardo, ao deserto e tentar limpar algumas coisas que não vemos. Vamos começar talvez com os corvos, tem um corvo ali ao fundo e tem um corvo já aqui atrás de nós. Fala-me de um adversário, por tua terra natal. É-nos vantajoso eu perceber melhor as tuas táticas de batalha. Houve Medusa, Rainha das Gorgones. O seu olhar transformava homens em pedra. Podia do passado, é brotá-los para nós do passado. Podia remover a sua cabeça, mas essa é a forma difícil. Que formas com este? A forma difícil. Esquece de perguntar-lhe. O que é que vamos ter aqui? Oita, isto vai-me levar a onde, meu? Não é, até estás a acertar nele. Dádiva de Freire iniciada. Mais um favor? Ah, cena do Freire, do irmão. O que é que vamos aqui fazer, Freire? Será que a gente vai até lá abaixo, não? É estranho. As runas são escuras. Qual é o propósito disto tudo? Faz ideia, meu. Diz-me tudo, amor. Além de ser um destrame com a vaidade do meu irmão. É difícil dizer sem uma inscrição. Mas parece que os elfos construíram este sítio juntos. Elfos das trevas e da luz. O que significa que este foi o seu primeiro ato de cooperação em gerações. Está longe de uma paz duradoura. Mas talvez tenha servido de monumento que celebrava a possibilidade de paz. Esta estátua pode ter sobrevivido ao senso de Freire. Mas as tréguas não sobreviveram. Os monumentos são inúteis para os que ignoram a sua mensagem. Ele não criou as tréguas apenas através de diplomacia. A sua divindade, a sua própria presença foi o que curou esta terra e permitiu que a paz se enraizasse. Mas quando partiu... Voltou tudo. Devia saber o que iria acontecer. Bem, ele teve uma boa razão para partir. Um idiota convenceu o irmão dele a casar com um louco. Bora, vamos a isso. Bom, o que é que vamos fazer aqui? Perguntou-me vocês, não é? Acender isto, provavelmente, não é? Ou não? As flechas de símbolos não servem aqui. O que é que a gente vai fazer aqui? Será que é para fazer esta porra, guys? Será que eu não tenho alguma ferramenta que pode ser usada aqui? Não é esta, acho que era outra, não é? Tenho que arranjarem uma forma de atirar o machado até lá para mandar aquilo abaixo. Mas estes pequenos portais que estão aqui na parede, não sei o que é que faço com eles. Ah, muito-me contas. Muito-me count-ins, Tilton. Muito-me count-ins, Rick. Já percebi, muito-me count-ins. Espera aí, antes disso, deixa-me lá dropar aqui esta situação. Pegar no meu machado e acabar com isto aqui, não é? Estou-me a levar isto acima, será? Sei, perguntas, perguntas bem, Frey. Frey, eu também ando aqui ao tio, ao tio, ao tais, ao tais. Nada recorda um povo da sua história como mármore esculpido e bem iluminado. Estranho. Estes cristais têm a sua própria luz. Tens razão. Normalmente temos de lhes dar luz. Se metermos um cristal no lado oposto, talvez possamos lançar alguma luz sobre este mistério. Um cristal no lado oposto? Deixa-me lá tentar o cristal ali. O que é que vocês acham, amiguinhos? É que precisamos de mais cristais, que não os temos, não é? Precisamos provavelmente trazer mais um cristal para aqui. Onde é que eu vou arranjar o outro cristal? É a grande pergunta que eu vos faço. Provavelmente ali embaixo, não é? Bora. Anda, Frey. Vamos à procura do cristal. Será que dá para ler aqui ou sou cabeças? Não, só depois. Bora. Vamos tentar encontrar... Olha ali um cristalzinho, ok? Deixa-me tentar ir para aqui. Ok. Isto vou ter que arrebentar com os três. Já percebi. Boa. Deixa-me lá olhar mais para aqui. O que é que temos aqui? Temos algum cristal aqui? Olha, temos. Sim, senhor. Ok. Vamos já levar este para cima. Este provavelmente é para fazer a ponte do outro lado. Já percebi. Este vai ampliar ali a ponte. E depois passamos na ponte por cima. Este colocamos aqui em baixo para ampliar a ponte. E depois o outro, quando o tirarmos... Olhem aqui. Tá. Faz isto. Aparece aqui a ponte. Certo? Ah, mas ficámos sem a ponte principal, gente. Depois tenho que repor a ponte principal. Então deixa-me lá tentar puxar isto. Vou pedir a freia para disparar aqui. E eu vou ter que tentar dar aqui uma jarra. Isto, né? Boa. E agora vamos buscar o cristal, não é? Ok. E agora vamos passar a ponte e pular o cristal em cima, não é? E já vamos conseguir acender os dois. Mas espera aí. Isto aqui está para dar um... Era isto que eu ia fazer mesmo. Tal e qual. Não deu nada. É só mesmo trigger, não é? Pois entretanto, para sair isto daqui vamos ter que pôr este cristal aqui em baixo. Um deles. Não precisa ser este. É um deles. Bom, vamos colocar este cristal lá em cima. Amigos, obrigado pela vossa companhia. Rebeta com esse ozinho no like. Entretanto, este fim de semana, às 15, temos uma novidade. Olha aí. Zau, zau. Zau, zau. Zau, zau. Zau, zau. Vocês já sabem. É o novo... É, digamos, a segunda... A segunda edição. Vai ser este... Este sábado, às 15, a segunda edição dos... Volta ao Mundo com os Picantes do Rico. Ok, amiguinhos? Muitos de vocês, aqueles que têm estado a fazer coleção, ou que gostam de Picantes com o Rico, ou que têm estado atentos, sabem para onde é que a gente vai viajar no segundo? Fiquem atentos. Parece que também já conseguimos ler a inscrição. Também conseguimos ler a inscrição, já. Se calhar vamos colocar lá bem no meio... Ah, nós vimos porras destas aí espalhadas. Se calhar é para levar depois isto para lá, lá para fora. Não, acredito que não, não é? Será? Prá, fácil ideia. Peraí, antes de colocarmos ali o que quer que seja, vamos ler aqui a inscrição. Em honra do iluminado, que a sua dádiva de luz brilhe eternamente. Ok, em honra do iluminado, que a sua dádiva de luz brilhe eternamente. Que a sua luz sirva como um farol de harmonia. Que a sua paz perdure entre os elfos, para que possamos sempre banhar-nos no seu brilho radiante. Bom, hoje vamos ter, como é lógico, um episódio grande. Não vou dividir este zero em dois ou três episódios. Vamos tentar limpar este zero todo em apenas um episódio. Tentar, não é? Porque se calhar nem dá. Tu pensas que vai dar e nem dá, não é? Mas pronto, é o que é. Bora, amiguinho. Deixa-me tirar este daqui e tentar por ali no meio. Acho que será isso o segredo, não é? Deixa-me ver se é. Não. Não, não tem nada a ver com essa porra que tu estavas a pensar, ok? Não, não tem nada a ver com essa porra que tu estes cristais agora está na areia. Vejam só. O presente de Freyur precisa... Era apenas isto? Invoca um campo de pirilampos elétricos à sua volta. Ela lança este ou pode fazer este? Deixa lá ver este ataque. Uh, este parece-me bem. Espalha boa, é boa. Vamos, 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 vamos. Vamos ativar-lo. Apesar de que aqui também não conseguimos nível 2, aqui é que conseguimos um nível 2. Este é o primeiro ataque dela, é aquele que ela faz apenas uma explosão, não é? Por acaso, ataca os vários inimigos. Mas pronto, vamos experimentar este aqui. Bom, vamos-nos embora, malta. Acredito que já não temos o que fazer aqui, não é? Vamos pegar nesta porra. E vamos ativar aqui a ponte que é para nos pirarmos daqui. O que é que vocês acham? Mas ela fica ali parada na mesma, o que é que será? Isto não abre, certo? Não, não abre. Bora. Achas tu que não abre? Vamos aqui a ponte por cima de nós. E vamos-nos embora, não é, frinha? Bora, anda. Se ela volta para aqui, engraçado. Bora. Não acredito que exista mais alguma coisa para fazer aqui. Agora a grande pergunta é... Ahm... Quem sabe? Mesmo sem a orientação de Freyur. A sua presença continua a guiá-los. Quer eles vejam isso ou não. Bom, amiguinhos, vamos dar um olhinho rápido ao mapa. Vamos tentar explorar e abrir aqui esta parte. Vamos sempre encostadinhos aqui ao lado direito, porque sabemos que os elfos é a última coisa que vamos fazer. E ainda temos que passar ali. Bora, vamos a isso. Pois, se aquilo aparece ali e aquilo, será que a gente vai apanhar ali qualquer coisa? Deixa-me lá passar perto. Se calhar sim. Deixa-me ver. Ah, olha. Ativámos a luz, ok. Ativámos a luz. Só que não vais apanhar nada ou apanhas? Apanha sim. São vários encantamentos. Existem vários aqui. Bora. Acreditámos por muito tempo que todos os gigantes tinham morrido no dilúvio, até uma surgir em Fanahim. Ela chamava-se Gur e ofereceu-se para nos ensinar os segredos das viagens entre reinos usando luz de Bivrost. Acabou a conversa. Preparem-se. Do nada acabou a conversa. Fô-se. Se soubesse que tu ias acabar a conversa, não tinha sido o carro. Porta do Deserto. Mais um favor. Ai, apuncarazes. O que é que será que esta chave abre, não é? O que é isto? Então, estás aí escondidinho atrás porque pensas que eu não te vejo, meu cara de otário. Ai, mas este cajo é um bocado grande, ou é, moção minha? Mais um para a árvore. Este cajo é um bocadito grande, ou não? E vejo aqui os elfos todos a servir de carpete à volta dele. Ah, vais-te meter aqui numa bonita. Vai, cara. Vais-te, senhor. Vais-te meter aqui numa bonita. Esse o cajo é grande para caraças, meu. Ai, que azeite. É um ganho da padragulho com ele, meu. Brutal. Então, como é que estás? Estás bem? Isto vai dar toda a zagada. Ah, pois vai. Espera aí. Entretanto, aquele favor que eu tinha marcado porque é que desapareceu, meu. Ah, temos que obter as duas chaves. Ok, boa. Boa, 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 boa. Deixa-me ver o que é que me apareceu aqui. Num medalhão. O vigor de Alfheim. Eu vou continuar a usar o que estava. Ele vai acordar depois de lermos isto. Certeza absoluta ou não. Mais um troll adormecido. Cortesia dos anões. 43 anões. 22 outros. Meta, aprisionamento. Torpor de note. Localização da prisão de Alfheim. Data de libertação. Não aplicável. É um troll. A reabilitação não é possibilidade. Pode ser usado uma relíquia despertadora em caso de desejo desesperado de teres a cabeça esmagada. Aprisionamento supervisionado por Avis Pé de Pedra. Svalter Fim, também conhecido como aquele que está a ficar sem paciência para escrever estes relatórios. Não vais acordar, vais? Não. Deve haver alguma maneira de o invocar ou de o acordar, de certeza. Talvez a chave, quando tivemos as duas chaves ou algo do género. Não sei. Ainda bem. Ainda bem que não estava a possível de lutar com ele, para vos ser sinceros. Freia. Aqui. Olá. Freia. Uma florora. Agora, interessas-te por botânica? Tá. Está para avançar aqui, não? Bora. Esta porra é gigante, meu. O cabrão do deserto, não é? Bora. Vamos avançar um bocadinho mais, para aí. Talvez possamos levar estes dois animais para Fanai. Ou mesmo até Midgard. Speck e Sfana iriam gostar da companhia. Nós temos canis. Isso não ia ser bom para eles. Depois de um predador se acostumar a uma terra, é cruel deslocá-lo. Talvez tenhas razão. É só que isto aqui parece-me solitário. É pacífico. Tenhas um ao outro. É o suficiente. Então, não? O que? É uma mentira, galera. Ah, estava a ver. Onde é que será que está as outras pedras? Não faço ideia. Olha, uma está ali. E mais. Deixa-me lá ver onde é que estão mais. O que é que será isto de coração aqui? Não faço ideia. Mas isto remete-me a problemas, não é? Bora. Vamos passar. Anda, freia. Bora. Bora que temos caminho aqui para dentro. Parece-me tranquilo para já. Ok, mais um. Onde é que será que está o outro? Onde é que será que está a outra porra que eu não vi? Tem que estar muito bem escondida, não é? Ahá! Como é que a gente vai fazer isto? Olha o Freyce. Deixa-me lá ver, então. Talvez aqui. Não chega lá. Deixa-me ver onde é que isto chega. Será que isto agarra aqui assim? Agarra. Boa. Não tem que ser o M aqui na pontinha, não é? Aqui. Não. Boa. Bem jogado. Bora. Vamos lá buscar aquilo. Está feito. Depois temos ali uma entrada ali daquele lado. Agora vamos ter aqui inimigos, não? Estranho. Estava à espera de haver aqui inimigos, amiguinhos. Achas? Que bom. Bom, mais um chifrozinho de hidromel. Faltam dois, não é? Dei aí a sua... Sabedoria, magia, capacidade de te tolerar por longos períodos. E a dizer, brutalidade. Também dá. Bora. Vamos tentar entrar aqui ao lado e bater este zero de todos. Já não falta muito. Temos que apanhar ali, não é? Isto acho que são altares aqui sem bosses, acho eu. Mas não é agora. É lá mais à frente. Isto é um local onde saem bosses. Lembram-se das... Eu acredito que seja. Lembram-se das Valkyrias que havia no primeiro jogo. Aqui não são Valkyrias. São outros bacanas. Mas acho que temos que ter algo especial para poder ativar aquilo. Então, estás bem? Ok, vai. Aqui é só a direita. Ok, vai. Parece ficámos um sorinho mesmo bacana, não ficámos? Vamos puxar isto por ali. A gente vai destruir ali aquilo. Talvez com isto, não? Não. Ok, já percebi. Ok, pensava-se nisto percebido. Ok. Esta arquinha já está. Tem mais quebra-cabeças do que o anterior, não tem? Tem muito mais quebra-cabeças do que o anterior jogo. Não dá mais. Tanto temos que lhe dar um aqui deste lado aqui, não? Ah, estás a gozar. Ah, estás a gozar. Ah, bora. Boa. É mesmo isto, bora. Agora, vamos ter que arranjar aqui um ricochete qualquer. Que eu, se calhar, acerte aqui. Para depois ir para ali, não? Aqui não é? Talvez qualquer coisa assim destas aqui assim. Deixa-me ver. Aqui, talvez, não? Bom. Bem. Punhos foram forjados com um fogo tão quente que faz o quê? Que perdes 20 de força. O primeiro nível deles. Não quer dizer que depois não melhore, não é? A gente depois avalia isto quando estiver com cinder e com broca. Bora. Bom, para aqui não há mais nada a fazer, certo? Temos ali uma luz a vir ali do fundo, mas não dá absolutamente nada, não é? Bora. Anda, freia. Está perfeito por aqui. Vamos bater este lado aqui, todo o lado direito. Freia, uma vez reanimaste um cadáver de um gigante para... Travar uma certa luta de que não vamos falar. Podias usar esse poder de novo. Talvez. Tens um cadáver colossal de gigante para eu reanimar. Então? Bom, aí tem. Não serve de grande bosta, não é? Outra chave, hã? Boa. Mais tarde ou mais cedo vamos ter a procuração das pelas. Temos a chave. Encontra o trinco. Encontra o trinco que a chave abre. Onde é que será que esta chave abre, amiguinhos? Quais eram aquelas portas que precisavam de chave? Vocês lembram-se? Havia umas portas quaisquer que precisavam de chave, não é, não é? Vamos lá ver como é que estamos em termos de objetivos. Favores. A chave está completa com ambas as metades. Vamos para a porta para ver o que nos espera. E temos o santuário que é a última cena que fazemos. Bora. Temos duas missões aqui. Bora. Vamos entrar aqui. Acredito que a chave não funciona aqui. Isto é para voltar para trás ou é impressão minha? É, para voltar para trás. Está ali igual. Bora. Bora, anda. Porquê é que não estava ali a aparecer uma missão? Areias proibidas. Porta do deserto. Bora. Manda, freia. Vamos continuar a bater este deserto. Freia, podes continuar a contar a história sobre o teu irmão. Mencionaste que uma gigante tinha ido a Fah-Nahim ensinar-vos sobre a luz do Bifrost. Sim, Gyrth. Freia Ur apaixonou-se imediatamente por ela. Sempre ansiara por variar mundo fora e de repente surgir ali alguém capaz de mostrar como o fazer. Noutra altura. Pô, tu és o chato do cara. Acesocrates. Deixa a malta conversar um bocadinho. Noutra altura. Noutra altura. O que é que eu... Oxe, ah, estás a guisar? O fantasma! É magia renegada! O que és que o faz alguém? Aponta ao núcleo rúnico! Porra! Olhem para aqui! Fica vulnerável em quadrilha! Aproxima-te! Ataca! Ataca! Agora! Ataca a Runa! Ataca a Runa! Até eu senti essa irmão Deixa-me lá aproveitar isto aqui Bora, bora, bora Para cima, para cima Vem Tá Irmão, as fotos Depressa Ok Ali Como Como O que é que eles querem que eu faça Não sei, me pergunto Não percebi o que é que era para fazer É que é que é que é que eu sou Não é só para atacar ali não. Aquela porra que aparece ali não. Que ideia... Agora, ataca! Ah, estava a ver que não, velho. Vai dar trabalho ainda por cima, quase sem vida. Vai dar um trabalhinho bom. Está bem, queres que eu faça o quê? Vou trocar os flechas! Ataca! Agora, ataca a runa! Tega! Tega! Aproxima-te! Ataque-te! Agora! Ataque-te! Gratus, as fontes! Destrói-as! Onde é que estou mais? Mais fontes! Sabes da outra, não? Ah, está para aqui que eu estou a ouvir? Lá aqui ou não? Está aqui! Vai, bora, bora! Ainda está protegido pela unha do nuco! Calma! É só ele vir até cá, bora! Com calma! É que ele dá-me um toque, eu vou com os porcos! Muito bem! Continua assim! Oh, shit! Oh, shit! Uh... Uh! Uh... 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 Agora! Aproxima! Ataque! Ataque! Bora, 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 bora Anda, 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 anda Ih, é que está longe para caralho, a merda toda é essa Ah? Oh shit, outra vez? Destrói-os, sem pressa! A magia que sai de nós todos Tem de ir para algum lado Bom Nice Caraca, que fucking da luta, meu Entretanto, temos que dar cabo aqui desta porra Aqui, que eu nem sei como Que luta épica, meu Vamos lá ver se é daqui Aqui não dá Aqui à volta também não dá Se que luta, não Provavelmente é Eu vou ter que disparar a acertar ali Para esta porra dar a volta Só que para isso, vamos ter que lhe tirar Vamos lhe ter que tirar ali a treta, não é? Aquilo ali Será? Boa, bem jogado Agora Como é que a gente vai fazer isto? Talvez ali de cima, não é? Acho que é ali de cima, de certeza Deixa-me ver Não consegues apanhar aqui isto, não? Alguma vez escreveste poesia, irmão? Não Bem, faz-te uma pergunta parva Obtenço uma resposta parva Bom, entretanto A nossa missão principal é ali dentro Como é que vamos de tempo? Bora, vamos avançar um bocadinho mais Pelo menos limpar o deserto todo Nem que a gente deixe só a missão do elfo Para o próximo episódio Eu não queria fazer, mas É o que é? Bora Mais um componente Deixa-me só olhar aqui à volta Acho que não tem nada Tem a lição maldita de um corvo Vamos dar a cabo dele Sério? Ainda estás a catucar ao corvo Menos um corvo Aqui não dá para ir Vamos pegar nisto E dar a volta Ali, pelo aquele lado Bora Anda, anda Freia Junta-te a nós Anda, moço Sabem, Freia Adorava criar crias de gulón em Fanahim Será que estes dois São descendentes dos gulónes Que eu trouxe para que não? Falta aqui esta porra Aqui, olha aqui Falta isto aqui Já aqui volto Já aqui volto Vamos só dar a volta rápida Aqui ao deserto Só para ver o que é que há para aqui Aqui não há nada Aqui Também não há nada Aparentemente Aqui também não há nada E aqui é a cena dos elfos Que a gente vai ter que entrar Freia Voltemos ao teu irmão E como aprendeu a viajar Entre galhos Disseste que ele se apaixonou Com a sua professora Sim Girth Alguém com quem ele podia vaguear Como nunca o fizera E assim Eles vaguearam Explorando a árvore do mundo Da raiz à copa Mas um dia Chegou a altura de Girth Vaguear sem ele Foi o que ficou de coração partido E resolveu realizar um grande feito Para a reconquistar Vamos agora Ah come on Só vais apanhar esta porra Crados Deixa-os falar Vou ter que ficar quieto Quando eles estiverem a falar Não é amiguinhos? Bora Vamos aqui que é a última parte Antes de irmos fazer a cena do Do elfe Olá como estamos Eita Estão a entrarmos a pé as coisas É isso? Pronto Eita Só que era Não, não, gente. Oh 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 O que será que vamos ter aqui? É enorme Vamos aqui uma passagem mais rápida Esta estátua é enorme Isto vai ter aqui uma entradazinha E que porra é esta aqui? Alguém me sabe dizer? Não, aqui Será que aquela porra faz? Fácil ideia Bora, vamos entrar lá dentro freia Eu acho que a continuação dos favores Acho que não é para aqui Ah, será que a chave é para esta porta aqui? Porque o santuário é do outro lado Se eu marcar, olhem aqui O santuário é do outro lado, é ali É ali, bora Vamos tentar ver se a chave é daqui Será que é? Vamos ver o que é que isto vai dar Vamos tentar fazer esta parte nesta missão Neste episódio Vai se ele ficar Ah Vai-te cagar Oh barriga de garbilha Ok Auldade fica Eu comecei Eu comecei Cuidado por as 알려ções O que é isso? Correste bem! Correste bem! Acabaste-se a investir! Correste bem! Correste bem! Acabaste-se! Correste bem! Boa! Foda-se! Caraças! Porra, meu! Caraças, velho! Que luta, velho! Deve ter morrido, sei lá, umas 10 vezes ou mais, meu! Nem sei, meu! Que luta, meu! A luta mais BDS que tive até agora no jogo! Foda-se, que luta, velho! Caraças, meu! Que luta! Estou pelo menos aqui há uns 30, 40 minutos, meu! Que luta, que luta, que luta! E o bom problema é o defender, meu! Nunca acerto os timings da defesa! É o meu grande erro neste jogo! Porra, velho! Finalmente! Zés, que luta épica, meu! Dentro de dragão, XP, blá, 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 blá! Deixa lá ver o que é que eu tenho para aqui! Tem para aqui tralha que nunca mais acaba! Cenas do medalhão e mais não sei o quê! O que é que eu tenho aqui? Bónus de conjunto de esquivas do último momento! É! Eu preciso de fazer upgrade ao medalhão de Iggdrasil que é para começar a pôr mais cenas! Isso é que é! Bom, vamos fazer aqui uns upgradezinhos a habilidades! Deixa eu ver o que é que temos aqui! No machado não temos nada! Nas lâminas nada temos! O que é isto? Inspecionar! Ah! Consigo juntar aqui qualquer coisa! Então deixa-me lá ver o que é que temos! Temos proteção! E temos... Vamos pôr ímpeto! Aumenta consideravelmente a recarga de emulsão a cada habilidade! Proteção e danos! Os anos da habilidade! Pá! Vamos lhe dar! Bora! Fabricar! Bora! Vamos a isso! Está feito! Bora! Deixa-me lá ver aqui de freia! Dar cabo aqui do XP! Invocar videiras! Mais BDS! A freia não tem ajudado muito! Para vos serem sinceros! Mas é o que é! Bom! Bora! Vamos terminar este episodiozinho! A passar aqui para este lado! Pelo visto isto só abre depois de acabarmos com este BDS! E no próximo episódio vamos fazer o... Vamos fazer... Olá! Um cinto! Um distintivo de honra! Os elfos fizeram alguns que andoravam-nos à porta das suas casas! Será que vou conseguir tirar daqui isto? Bata! Oh! 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 Não, não, não! Então, ah, estás a gusar. Voltou? Ah, o que é isso, cara? Estás a gusar? Estás a gusar, não é? Este gajo voltou, não é? Ah, arranca-lhe a cabeça. Isso, pô. Falta um. O que é este? Queres mutar, então? Ah, também tenho especial. Também tenho. Olha aqui. Olha aqui. Muito especial, velho. Olha aqui. Ah, agora morreram. Ah, certo. Porra, meu. Está bom de episódio? Não, por hoje, não, miguinhos. Acho que está, não é? Mais. Pau dos Reines, pau de rocha. Bom, friazinha, vamos tratar ali da cena dos Elfos no próximo episódio e terminamos lá, não é? Bora, vamos até lá, anda. Putz que lutas épicas que eu tive aqui, Zez. My God, brutal. Tudo isto, normalmente em todos os jogos, o que é que eu faço? Isto fica para fazer a seguir, não é? Normalmente este tipo de fights e estas lutas fica para fazer depois de terminar o jogo. Aqui não. Estou-me a divertir tanto. Vocês vão ter que levar comigo a fazer isto, hein? Bora, vamos pegar aqui e vamos até à cena dos Elfos e continuamos a partir de lá no próximo episódio. Temos de terminar aquela missãozinha dos Elfos. Bora. O Elf de Luz e o Elf das Trevas. O Elf das Trevas acabaram presas ao Tremal. Já voaste numa tempestade de areia. Friur deve ter ensinado os Elfos das Trevas a treinar colónios para o cháfego. Ali qualquer coisa não me agarraram. Foi a impressão minha aqui. Devem ter descoberto novos usos para eles após a chegada da tempestade de areia. Agora devem ser criados para ajudar a viajar pela superfície. Bora. Bom, amiguinhos, vamos terminar por aqui o nosso episódio. Espero que tenham gostado, amiguinhos. Amanhã. Ainda não é amanhã. Não é no próximo episódio. Há de ser. Depois no outro é que vamos seguir a nossa missão principal. A missão principal, pá, porque continuamos longe de Atreus, como é lógico. E o nosso objetivo é continuar o caminho pela palavra do destino, ok? Que é procurar as Nornas e viajar até Midgard e vamos ver o que é que vai dar. Com as Nornas já conseguimos viajar, acho eu. E já conseguimos continuar a nossa missão. Agora preocupa-me o facto de Atreus estar junto ao Odin. Espero que estejam a gostar. Tenham um link na descrição para não perderem absolutamente nada. Rebentem com esse sozinho do like. A gente vê-se por aí. Até à próxima. Fui, obrigado. Fiquem bem, amiguinhos. Fiquem bem, amiguinhos. Fiquem bem, amiguinhos. Fiquem bem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma